e chegamos aqui na quintal terapia ali ó tem uma visitante ali que eu não sei quem é olha as florzinhas da Eliane como estão bonitas e olha mais uma visita aí do quintal terapia Andréia e Fagner Fagner aí ó estão aí prestigiando a abelha comendo canjiquinha olha só abelha comendo ela não sabia que a abelha gosta de canjiquinha de milho agora ela tá vendo que legal a abelha adora canjiquinha fubá se colocar aqui fubá ela adora ela tira o mel do milho a gente não sabia né e é isso a gente tá aí ó com Andréia e o quintal terapia também é cultura quintal terapia é cultura é cultura aí ó nosso laguinho tem até peixe ó Fagner falou cadê que peixe cadê o peixe olha ali tem peixe mesmo gente peixe sapo olha o peixe sapo viu um peixinho é isca é isca é isca mas é isso moçada agora nós estamos numa visitinha aqui Andréia e o marido dela vai fazer um churrasquinho daqui a pouco nós vamos filmar um churrasquinho pra vocês e bora lá já curta compartilha deixe seu like se inscreva no canal moçada tá difícil você se inscrever no canal né se inscreva o Rogério já tá ali ó arrumando a churrasqueira né Rogério pra soltar uma carninha né Rogério aonde que a gente vai plantar a espada de São Jorge que eu trouxe pra vocês presente no cantinho aí Andréia veio trazer umas mudas também né Andréia essa é diferente né espada de São Jorge ó ela é diferente mesmo vamos plantar lá na seca depois aí ó foi um amigo meu que me deu aí eu peguei um bocado pra mim e dividi o resto você trouxe pra quintalterapia pra casa da Lenãozinho né foi o Washington Washington que me deu e trouxe lá da casa dele aí eu peguei um bocado pra mim e separamos pra trouxinha Andréia trouxe aí uma aquisição de uma plantinha pra poder adornar a quintalterapia também né Andréia e nós vamos lá então daqui a pouco plantar dessa você não tem ainda dessa não tem ainda e Rogério e o Fagner estão lá limpando a churrasqueira aqui ó a grelha pra gente começar um churrasquinho e depois nós vamos plantar aqui a espada de é espada de uma folhagem né isso é uma folhagem né eu não gosto de falar espada de São Jorge né que esse negócio é meio é uma folhagem pra botar ali depois nós vamos botar ali a aquisição aqui pra quintalterapia nova aquisição e a Lena tá lá cadê a Lena? vamos lá na casa da Lena? vai lá depois vocês vêm Andréia vai lá visitar a casa da Lena também que tá tá lá agora a gente vai fazer um negócio pra poder subir é aqui ó a Rogério tá fazendo aqui um gabarito de como que vai fazer aqui que vai ser o portão da entrada a gente vai curvar lá no trevo vai entrar ali vai vir direto só atravessar a rua né aí já tá fazendo um gabarito aqui que ele vai tentar fazer de cimento os quadradinhos igual um docinho de leite né e aí você planta a grama aqui e a grama aqui no meio tá vendo a grama vai passar nos cantinhos e no meio e vai ser tudo gramado né aí vai ser só aqui e aqui e continuação da grama ali aí tá fazendo um gabarito aí pra conseguir dizer que é ele mesmo que vai fazer isso pra não pagar pedreiro né aí vamos ver é eu não sei Rogério vai fazer as placas antes? ah ele vai fazer os quadradinhos, os coxinhos você acha que dá certo? ele acha que se fizer as placas antes amor e depois fura a terra e coloca isso pra acabar? só fazer assim aqui na terra né e já faz a placa lá o Fábio tá dando umas ideias aqui ó fazer o que? não, faz só uma acabadinha na terra e já faz a placa lá, faz um esteiozinho e faz a placa a ideia é essa, tentar já fazer no local é mas aí você tá falando que tem que curar o chão né? tem que curar pra poder ficar abaixo né? você vai ter que fazer aí uns 3 centímetros aí você faz um esteiozinho é faz o coxinho tipo um coxinho e joga o cimento ali dentro vai ter que fazer uns 2, 3 centímetros né? aí você faz um esteiozinho aqui Eliane ó pode ser aquele 4x2 deixa eu ver aqui pode ser qualquer uma pra mim, eu não tenho qual que você acha melhor? dá o que você quiser pra lenda eu pensei em fazer uma escada não dá esse aqui ó é qual que você quiser dar pra lenda você dá não dá esse aqui não não tem problema pra mim não então aí a Andrea dividiu aqui com a Lena e comigo ó vou plantar ali que ela também ganhou de um amigo dela né Andrea que também tem planta é aí ó a aquisição a lembrança dela aqui pra Quintoterapia e pra casa da Lena então bora lá na hora que a gente for plantar a Andrea vai ajudar aqui no Quintoterapia a Andrea vai lá visitar a casa da Lena né galera pra gente começar um churrasquinho depois a Lena tá lá casinha dela nova e o Fago tá dando as ideias aqui pra Rogério aqui também inteligente pra caramba né pra gente poder ver se faz esse gabarito aqui da entrada do carro e o tempo tá como gente? olha lá ó nublado moçada nublado vai lá Andrea a Andrea vai lá olha lá a Lena recebeu a Andrea e aí e aí trouxe uma aquisição pra sua casa né? primeiro aí ó visitinha trouxe uma plantinha pra Lena pra ornamentar a casa da Lena e do Boi Naí e do Boi Naí e aí vocês já viu Adeliana? você chegou ali? já viu as 11 horas que coisa mais linda? não tem espada de sonhete ali também ó aquela ali é tem umas aquisições ali é outra espada não é de São Jorge é aquela de Santa Luzia ó tem aquela listradinha que tem uma fitinha amarela na ponta tá vendo? são diferentes essa é toda verde essa é toda verde essa é toda verde vou plantar lá na beirada da minha cerca lá eu acho que essa é igual essa daqui ó essa primeira é é verdade é que com sol ela fica meio muda de cor um pouco essa aí devia estar plantada na sombra né? porque ela fica mais verdinha meia sombra eu tava ali o Beliane ficando na Grécia e na Montanarela ó aí eu olhei e falei e aí gerou aí ó churrasquinho da hora tá gerando churrasquinho da hora aí né gente o Anaí animou aí pra fazer um churrasquinho veio o Fagner veio a André e aí ó e aí André? tá gostando do churrasquinho? estão aí ó batatinhazinha parofinha toda vim v NAGRECCinho e arrozinho reaching moçada ó quem quiser almoçar pode almoçar gente lhold bá carninha delícia Vai na aí churrasqueira da hora Da vez A parecida já apareceu ali Pra comer um churrasquinho E aí amor, tá gostando do churrasquinho? Tá uma delícia Tá uma delícia mesmo Só faltou mamãe hoje aqui Passarinhada Olha lá no sapão Bora aí O que é aquele bicho lá, aquele passarinho Lá no sapão O bom de barro já tá fazendo a festa dele ali Ele tá querendo cantar mais alto Do que o seu som É a disputa Eles querem cantar mais alto Do que a caixa de som E aqui ó Só fazendo atualizações pra vocês Do meu cajazinho Do nosso né amor Olha Já tá crescendo de uma semana pra outra Vai dar cajá Já tá crescendo ó Olha só gente Tinha mostrado pra vocês ó Então já tá grandinho gente Tô fazendo aqui a avaliação pra vocês Atualizações Uma parecida aqui ó Só ganhando um churrasquinho né parecida Um ossinho Pode cair aí parecida Então Tô atualizando pra vocês A nossa graviola E o nosso Nosso cajá gente A graviola tá assim ó O solzinho resolveu sair né Ó Agora são uma hora Dois horas O solzinho resolveu sair E aqui tá ó As graviolas Ó essa E essa Só atualizando pra vocês né Como que estão As nossas frutíferas O pessoal tá lá ó O pessoal tá lá só Na No churrasquinho Moçada Então terapia Hoje teve um almoço em família Inventaram tudo na última hora né O Guanari tava aqui Desde ontem A Lena E aí Veio Fagner Andréia Andréia é minha irmã Pra quem não conhece ó Fagner e Andréia Minha irmã e meu cunhado Vem Andréia Eles quase não vêm aqui Mas essa aqui é a outra Minha irmã Ainda falta um Mãinha da Josi A irmã querida também A outra irmã querida também Que quase não vem aqui Mas tem que vir também Agora eles vão vir Que a casa já tá praticamente Quase né Terminada Então agora eles vão vir Olha lá As mangas também Estão tudo ó As flores Estão tudo já Já evoluíram De uma semana pra outra Deixa eu mostrar aqui pra vocês A evolução das flores da manga Ó Aí ó A evolução das flores da manga Como eu mostrei pra vocês Ó Vamos ver gente Se o tempo parar de ventar um pouco Que agora parece que diminuiu um pouco o vento aqui Como a estação mudou De primavera pra De inverno pra primavera Vamos ver se vai parar de ventar um pouco E aí vai segurar essas flores pra dar manga O caju tá lá Cheio de flor Mas Vamos ver se o caju também vai dar o ar da graça Seca as flores Dá as flores secas Vamos ver se o caju também dá o ar da graça De dar uns cajuzinhos E aí É isso aí O tempo tá assim Nublando Tem hora que nubla Tem hora que dá sol Ali ó A minha jardineirinha O tempo tá assim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti